E ae pessoal, aqui é o Paloma, estou jogando nas ranqueadas, enfrentando o Uri. Uri é o boneco positivo, irmão do Gil. Ele gosta de ficar soltando esses raio congelante. Vai que eu estou preparada. Eita. Ai, vem dar aqui esse pulinho, fica pra lá. Meu, o espelho do bruxo. Nossa, socorro! Eu já enfrentei o Uri aqui, viu? Tu vai deixar o link no card, quem quiser assistir outra partida com ele, que eu fiz. Meu, esse cara é foda. Calma. Nossa! Os caras estão... Vai, para de defender! Tá quieto! Pra cima? Ah, tá esperando, né? Pra ficar... E lá vamos nós! Eita! Esse cara é foda. Uuuuuh, desce o alto especial. Foi bonito o combo do cara. Porra, tudo isso? Positivo em tudo. Vai, pega o pilão! Não! Ah, não morreu! Ah, lá vem com esse espelho! Socorro! Ai, ai! Uuuuuh! Faca a mãozinha essa! Eita! Vem não! Vixi! Para! Nossa! Eu que agarro! Tá quieto! Errou! Outra vez! Puxa vida! Puxa vida! Calma! Vai, madia! Solta a defesa! Uri! Alguém me segure! Ah, mas isso não vai ficar assim! Calma aí! Vai mesmo! É um roubo isso! Fica aí! Fica aí que eu não terminei! Ah! Carra do uso! Ah, farofeiro! Uuuuh! Alto! Tom! O meu roubo básico! Bonito! Uuuuh! O jeito é deixar ele ali naquele canto! Hahaha! Puxa! É, mamãe! O tempo não tá bom pra gente! Ficar quieto! Aí! Puxa! É, mamãe! Você me agarrou! Puxa! Ai, adi! Ixi! Uh! Ah! Só falta um pouco! Ah! Esse espelho do mal! Não! 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 Que coisa! Meu! Para! Chega! Chega! Preciso me... Ai, dá erro! Toma! Vai! Puxa vida! Olha! Positivo! Deixa eu ver... Ah, não acredito! Meu, o cara jogou bem, meu! Mas valeu! Então é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Se inscrevam no canal, comentem e compartilhem! Então, até mais! Tchau! Tchau!